Vai falar da cobra então. Não, é porque é o seguinte, eu vou falar um negócio bastante perigoso aqui na rádio. É porque é o seguinte, é muito perigoso. Eu sei que, Enio, pode abrir a câmera que a gente está apavorado. Enio já se posicionou assim na cadeira. Mas eu vou, porque Enio, eu torço pela morte da cobra, da cobra da águia. Eu sei que num país, no Brasil, é um país que você pode desejar a morte do presidente, que não tem nadinha, não é crime, mas talvez desejar a morte de uma cobra, de uma cobra na águia que não é criada, nem existe na biodiversidade brasileira, talvez você esteja incorrendo num crime muito grave para a esquerda. Encontraram uma na águia no Brasil? Foi, o Enio Cava criava uma na águia. O rapaz está enxado grave, né? Foi, está enxado grave. Ele criava uma na águia. Entrou em coma, parece, né? É, ele criava uma na águia e aí, porque a gente não tem nem choro, porque não tem na biodiversidade aqui do Brasil a cobra na águia. E aí, eu imagino agora, eu desejando a morte, sonhando com a morte dessa cobra, porque o técnico do Ibama disse o seguinte, que a cobra estava estraçada. A cobra está estraçada, a gente não pode chegar próximo dela. Grande porcaria. Agora, eu imagino que o Ibama vai achar que eu estou errado, estou incitando a violência, porque sonho que a cobra morra. O presidente, o jornalista da Folha pode sonhar com o presidente, mas talvez uma pessoa jornalista de direita não possa sonhar com a morte dessa cobra, que nada ela influencia no nosso mundo, aqui no Brasil. Mas aí, vou dizer, está ameaçada a distinção do Brasil. Só tem uma. Ela, que o idiota trouxe para criar, criar como bichinho de estimação.